Aplausos 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 É que é queênos Aplausos Aplausos V exposure Aplausos Boa Obrigado. 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 So you got no money to enter into new rules, so you and have to leave. No, there are too many. So I told THEM a lot to enter into this e-mail from every other day. There's a lot of people who know their language. They're complex, and they're really real. I think I'm very good. As I said earlier, I didn't. Eu não conheço muito, mas eu não conheço. A Makedonia, a cidade é muito grande, a cidade é um dos anos, a cidade é um dos anos, e a cidade é uma cidade. O que é que você está fazendo? Você está fazendo isso, como você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Em todos os anos. Eu estou fazendo isso muito. Você está fazendo isso. Vamos ver o que está aqui.